Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Numismática ETE, sempre com você. Pessoal, convido aqueles que não são inscritos a se inscreverem em nosso canal, a deixarem o seu like e também a ativarem o nosso sino de notificações, assim você estará nos ajudando a percorrer novos caminhos. Meus amigos, estou aí hoje com esta moeda de um centavo que pertence ao período monetário do Plano Real, que teve seu início em 1994 até os dias atuais. Esta moeda de um centavo, ela pertence à segunda família do plano. E o seu bordo é serrilhado, o seu eixo é moeda e ela traz em seu inverso o busto do nosso nobre Pedro Álvares Cabral. O material usado nesta moeda foi o aço revestido em cobre, o diâmetro de 17 mm, a espessura de 1.65 mm, o peso 2.43 gramas, ok? E as cunhagens neste ano de 2003 foram exatamente 250 milhões de unidades. É muita moeda. Mas está ótimo, né? Esta moeda, meus amigos, ela tem o seu reverso horizontal à esquerda. Da hora, né? A moedinha é bem conservada. Uma MBC bem caprichada mesmo. Uma moeda muito difícil de se encontrar, viu pessoal? Embora, tenhamos muitas e muitas moedas cunhadas neste ano de 2003. Como sabemos, a maior parte destas moedas estão guardadas por aí. No fundo das gavetas. Na maioria dos nossos comércios também devemos ter muitas moedas guardadas. Muitas moedas destas aqui foram jogadas fora. O pessoal jogava nos bueiros, o pessoal jogava no lixo mesmo. Se desfaziam da moeda. E hoje, ela está sendo muito, mas muito procurada mesmo. Mais uma moeda encontrada no garimpo, viu pessoal? Rapaz do Bairro aqui me deu a média de uns 3 kg de moedas e um centavo. Mas essa daqui eu não encontrei, por incrível que pareça, neste garimpo que eu ganhei. Eu encontrei em um garimpo que eu fiz e umas moedas que eu comprei no ferro velho. Comprei a média de 30 kg de moedas do ferro velho aqui. Paguei 630 reais. E veio essa, vieram outras moedas que eu já fiz alguns vídeos aqui. Veio moeda pra chuchu, viu pessoal? Olha só. Coisa mais linda, né? Pena que o material é um material muito frágil. E a moeda se perde rápido se não tiver cuidado, viu? É um aço muito frágil, mas muito frágil mesmo. Olha só. Ela já começou dando a ficar aqui do lado, ó. Ainda bem que eu a encontrei. Limpei direitinho. Fiz todo o processo correto. E já coloquei no Coin Holder. E já faz parte da minha coleção. Eu encontrei uma, pessoal. Reverso à direita também. Depois eu faço um vídeo dela, tá bom? Tem algumas moedas em reverso invertido, reverso horizontal à direita, reverso horizontal à esquerda. Quase todas encontradas em garimpo. Então, pessoal, vamos ao catálogo. Do nossos nobres Edil Gomes e Lucimar Bueno. Eles avaliam esta moeda a R$ 80,00. Tanto para mais quanto para menos, viu pessoal? Aí vai depender muito da negociação de ambas as partes. Ok? Meus amigos, vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem todos com Deus.